Estamos passando agora aqui, ó, pela área indígena, viu? Acabamos de passar pela placa e o Jacques vai passar um pouco mais de informação aí pra vocês. Oi, minha galerinha do YouTube, Jacques Sandorinhos aqui. Estamos agora na nossa rota aí pra cidade de Cajau. Fala, galera! Bom dia! Esse aqui é o canal Kombi na BR. E aí, pessoal? Cinco e meia por aí. Isso, cinco e meia da manhã. E olha esse solzão aí que vamos pegar hoje na estrada e nascer do sol. E, galera, estamos saindo agora de Barra do Corda. Vamos para Grajaú com o meu amigo Jacques. Não é isso, Jacques? É isso. A gente vai pra Fortaleza dos Nogueiras visitar a cachoeira mais alta do Maranhão. Bora lá, galera. Bora com a gente. Vou mostrar aqui como está a Kombi pra vocês, todo o material. E olha aí, galera, a Kombi já está toda arrumada aqui. O Jacques vai descer com a gente, junto com a esposa dele, pra Igreja Ud. E lá vamos pra Fortaleza dos Nogueiras. A gente está levando o equipamento da Tiroleza pra gente fazer uma ação social lá no programa Vida Nova. E é isso aí, galera. Bora lá. Bora cair na estrada com a gente. Estamos passando agora aqui, ó, pela área indígena, viu? Acabamos de passar pela placa e o Jacques vai passar um pouco mais de informação aí pra vocês. Para a minha galerinha do YouTube, Jacques Sandorinhas aqui. Estamos agora na nossa rota indo à cidade de Grajaú. Fizemos a cidade de Barra do Corda. Estamos em um perímetro aqui ainda da cidade de Genipapos Vieiras, que faz essa parte aqui da aldeia dos povos indígenas aqui, Canabrava Guajajaras. Então a gente vamos ter aqui em torno de 50 quilômetros aí de área indígena com a BR-226. Mas super tranquilo. Vemos em Itagrajaú, em Bissabarra do Corda. E aqui é... show. Valeu. O artesanato aqui, ó. Não dá pra ver. Só explicando aqui pra vocês, gente, o Jacques Sandor, ele tem uma agência de turismo, tá? E ele vai acompanhar, gente, nessa trajetória até de Grajaú. Então a gente vai pra Fortaleza dos Nogueiras. Aqui é a esposa dele que tá dormindo, tá? A gente tá aqui atrás e ele tá guiando o banheiro lá. Foi aí, vai ter várias aventuras. Então é isso aí, pessoal. Oito quilômetros pra Cachoeira do Monticeu. E esse aqui, ó, é a estrada já. Tá com oito quilômetros. O banheiro saiu. Fazer um caminho aí. Isso. Bora lá. Chegar lá, a gente tá anunciando pra vocês. E o Jacques Sandor tá aqui, ó. Galerinha, se a Kombi chega, a gente bora. A gente tem por um. Estamos na Cachoeira do Mossego. Grajaú, Maranhão. Vou mostrar tudo pra vocês, viu? A Kombi já tá parada lá. A estrada foi pesada, pessoal. Foi pesada demais, mas conseguimos chegar. Já tô pensando na volta, já. E a Cachoeira fica lá pra baixo. Essa aqui é a área da recepção da Cachoeira, não é? E lá embaixo é a área de camping. Já já eu tô mostrando tudo pra vocês. Acompanha aí. E agora pra vocês, a área da Cachoeira do Mossego. Olha aí. Essa aqui, ela é a parte de cima. E aí, moça? Tu já veio toda empolgada na frente, já lavou o rosto. É, cara. Aqui é incrível. Gente, quer contato com a natureza. É aqui. Bora lá. Maranhão é lindo. Agora vamos conhecer aqui a parte de baixo, né? Essa é a área de cima da Cachoeira, pessoal. E você que não segue ainda aí, siga Kombi na BR, viu? Do Maranhão pro mundo. Tem uma trilha. Você vem na trilha e vai dar aqui nesse ponto de observação. E a trilha continua, viu? Vamos lá, ó. Vamos pra lá. Mas primeiro vamos observar aqui um pouquinho a Cachoeira. Essa parte aqui fica bem acima da queda da Cachoeira. E olha que lindo essa paisagem. E olha que lindo essa paisagem. Saindo aqui do ponto de observação, vamos pra outra trilha, ó. Ainda tem mais área pra você visitar. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma escadaria que você desce e fica lá abaixo do paredão. Vamos lá dar uma olhada, né? É bem íngreme, tem que se segurar. Tem uns galhos, ó. Você consegue se segurar. Tem que ser bem devagarzinho. Olha aí. Olha aí. E aí, moça? A descida, como é que tá sendo? Tem que ter cuidado. E daí eu vim descalça. Vamos lá. Vamos descer pra ali, ó. Ficar pertinho da queda da aves. Vamos aí, ó. Estávamos lá embaixo, como vocês viram. E Marcelo é a pressadona. Vamos fazer essa outra trilha aqui, ó. Ela vai na frente. Ela tá muito ansiosa. Ela quer banhar. Quer pular da cachoeira. Quer pular, moça, da cachoeira? Quer passar também argila. Quer passar barro na cara? Não entendi. E eu acho que é pra cá. Não é? Vamos ver aqui. Eu ia na frente daí. Não tem ideia. Isso. Bora ver, ó. Tá vendo? Toda pressadona, cara. Essa cachoeira, pessoal, é a cachoeira do Mosqueiro. Cego. Fica aqui na área de Igrajaú, Maranhão, viu? Estamos aqui junto com a Andorinhas Adventra. Como é o nome aí? Igrajaú, Maranhão. É, Igrajaú. E Igrajaú. Ah, é. Porque eu boto o I que fica mais chique. É isso aí, pessoal. É assim que se encerra mais um vídeo nosso. Queria agradecer você que assistiu até aqui. Dê seu like aí. Compartilha. Dá uma força aí pra gente. Ainda estamos no começo. É uma produção independente. Temos alguns apoiadores lá no Instagram. Com a ajuda de todos os seguidores conseguindo chegar até aqui, né? Nossa viagem não ia ser outra agora no começo do ano. É assim que passei a tempo. É mesmo. Isso. E muito obrigado você aí que acompanha. E se está gostando do nosso conteúdo, dá uma curta e compartilha, né? E muita formiga. Vamos sair daqui. Valeu! Tchau!